Seja bem-vindo ao Ludonautas é um podcast ao vivo, em direto através de YouTube, onde nos vemos, sem nos mexermos pelos mundos RPG É verdade, há uma tradição, porque a gente tem um espaço não sei se consegue ver alguma coisa é nada que acha isto tudo muito ridículo falta-nos os capacetes também já dá, se tiver um pouco do Google FX, seja uma coisa hoje vamos falar do tema que pode ser polêmico, só que nós alterámos a última hora o tema e hoje íamos falar sobre os RPGs mais subvalorizados originalmente tínhamos pensado em fazer um episódio sobre os RPGs mais subvalorizados mas as vozes da decência disseram-nos que nós fizéssemos isso a polêmica ou então o Papa que vinha diretamente do Brasil para nos liberar os Estados portanto seguimos os RPGs mais subvalorizados vou-vos apresentar o país tudo muito excelente painel hoje em questão começa pela esquerda da Ecrã temos Ana Calde Silva que vem do Porto, Portugal olá Ana, tudo bem? olá temos o Ricardo Tavares, conheci como os jogadores assinadores do podcast do mesmo nome também vem do Porto olá Ricardo olá João, tudo bem? está tudo bem temos o Marcos Silva do podcast mais RPG Marcos, como é que está? olá, estou bem, estou uma maravilha como é que está o Brasil neste caso? o Brasil está uma coisa linda o papa argentino está aqui todo mundo está gostando de argentino agora no Brasil a loucura e temos também hoje hoje também temos o Rei Uzi o que é que tem um blog do mesmo nome, não é Rei? não, não tenho mais é só o Twitter arroba o Uzi segue lá que está valendo é, o Rei vive no Twitter então pode-me encontrar lá eu sou o João Mariano aqui do podcast barra videocast barra qualquer coisa ao vivo eu sou o João Mariano aqui depois o Marcos diz que sou amigo do João Mariano aqui só porque eu tive a função de entrevistar no Botequim dos Jogos assistam sempre todas as quintas-feiras de nove horas do Brasil e só também deixar aqui um recado já está marcado e anunciado o RPG Génesis a iniciativa de criação comunitária online do RPG com novidade deste ano de estar aberta à participação não só o pessoal de Portugal e do Brasil e os falantes do português mas também com os falantes do inglês, não é Ricardo? sim sim eu tenho contato também com a vossa ajuda para organizar mas tem tem que ser essa paga em que toma a iniciativa de fora para a bola para a frente ano o ano é que já está já está anunciado o ar a pasta com os fecheres todos já está online para quem quiser usar e até agosto é uma questão de publicar o evento portanto por todo o lado como é que estômago não está centralizado em nenhum site específico podem seguir a anos a chamada hashtag que é o cardinal RPG Génesis 2013 e em já coloquei o anúncio também no ano no story games no forum story games a ver que receção é que tem junto dos americanos e ingleses e internacionais etc ano o banho e mando que é o autor do polarizar eu não fiz com uma vez que eu não tem também em participantes agora todo mundo que era espetacular este ano e em que dias é que vai ser mesmo eu você o o o o o o o o Lembrando que esse ano são permitidas pílulas especiais para ajudar a escrever. Nos outros anos não eram... Não, não, não. Sempre o Iana pode me corrigir, mas acho que é um conselho do Hemingway que nunca se deve escrever sóbrio. Vou escrever sóbrio efeito qualquer coisa. Sob sua influência. Ricardo, por que é que a semana do autor não é primeiro e é do editor depois? E assim algum editor pode querer editar algum jogo que ele viu na semana do autor? Alguém já deve ter perguntado isso, mas eu realmente não sei. Isso foi perguntado no Facebook e respondendo também à pergunta do João. A semana do editor é uma semana destinada a quem quiser fazer qualquer coisa, para ajudar a desenvolver e a promover um RPG que já existe. Pode fazer desde arte, fotografia, um vídeo, um podcast, uma demonstração, uma aventura, uma adaptação, uma tradução, seja o que for, para ajudar a desenvolver esse RPG. E a semana do autor é mesmo só para escrever um RPG com um mínimo de 5 mil palavras durante esses sete dias. Nós falamos sobre isto no Facebook e eu falei de duas razões pelas quais a semana do autor é depois da semana do editor. A primeira é para não correr o risco de acabarmos por ter duas semanas do autor. E a segunda razão é para, separando um pouco mais as coisas, as pessoas terem um pouco a lembrança de recuperarem projetos que se calhar ficaram esquecidos. Mas para pegar em projetos que normalmente ficam esquecidos, após aquele primeiro, aquela primeira semana, muitas vezes o que acontece nesses concursos e nesses eventos, não faça você mesmo no Game Chef, agora não faltam nesses tipos de eventos, é que a gente faz a coisa e depois passado um mês, esquece dela em outros eventos. Nunca mais ninguém pega naquilo. A semana do editor é um pouco, um ano depois, não vamos esquecermos que há este RPG que vale a pena pegar nele. Ou seja, se você participou de um concurso menos legal, como faça você mesmo no Game Chef, a semana do editor é a sua chance de trazer aquele seu projeto para o evento mais legal que é o RPG. Foi isso que eu entendi. Eu posso estar até pretendo errar. Eu também entendi isso. É isso mesmo. E o outro motivo é porque ele quis assim e pronto, acabou. Como sempre, o Marcos explica muito melhor do que ele. Ah, está tudo explicado. E o que faço? Agora tem o primeiro. O segundo, o primeiro, o primeiro, o primeiro, o mesmo que a gente vai ver se pular, então, se nós khwilm, não? Mas o último, ele tinha o primeiro. Foi único. Meu primeiro. Ele tinha o primeiro. acho que é limitado mas o que é que está é o que é que é que o rpg se pode ignorar isto não é um topo qualquer é só nossa escolha mas vamos organizar assim estou presa que ele vai segurar vamos começar para ele e perguntar como é que é um rpg que tu acha está particularmente sublúrgica eu vou começar eu vou começar por uma ordem particular mas este rpg é também um dos meus rpgs preferidos e eu acho que é terrivelmente sublúrgica RPG Witchcraft de Eden Studios a edição que eu tenho aqui é edição revised segunda edição revised isto é um livro excelente para quem gosta quer de World of Darkness quer Call of Cthulhu e consegue uma coisa que esses dois não conseguem porque sempre que eu vejo as pessoas a jogarem esses jogos ou gostam de um ou gostam de outro ou se querem ir para um têm que ir para um se não têm que ir para outro este jogo tem um sistema que permite ir para as duas maneiras porque tem regras para criação de seres humanos perfeitamente normais que podem enfrentar aventuras completamente ao estilo de World of Darkness desculpem de Call of Cthulhu e depois tem as regras para criaturas subnaturais os iniciais aqui são os magos que se chamam os gifted e dá para jogar ao estilo de World of Darkness zap, kaboom, kicking ass in the name of the lord etc, etc tem uma grande vantagem neste momento o pdf está completamente de graça no drive-thru RPG sempre esteve eu gosto imenso do sistema considero mais simples que World of Darkness e mais eficaz também mais flexível a única coisa é que a magia é ligeiramente limitada não tem o excelente sistema de magia de mage que ao mesmo tempo é também muito complicado por ser que eu gosto dele de todas as formas sim, esta é a minha escolha tem arte excelente para um RPG de uma 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 companhia menos conhecida tem o único problema é que eu encontro com ele é que o livro é ligeiramente desorganizado mas é extremamente completo portanto esta é a minha primeira recomendação Witchcraft Eden Studios do CJ Karela a segunda edição Revised é a melhor delas por isso tu estás a dizer então estás a dizer então vamos buscar antes que ele vá e dar-vos o cabo do canastro ui estás a dizer que é tipo por ser o irmão mais pobre do World of Darkness é é é um pouco isso se bem que como o jogo é bastante mais flexível e eu gosto mais dele porque permite para jogos de party portanto é muito mais equilibrado em termos de de crossover é completamente o jogo foi criado de raiz para ser possível ter crossover também pode ter uma grande vantagem que muito poucos outros jogos têm é que se um game tiver coragem para isso pode jogar com uma parte completamente desequilibrada portanto dentro de cada categoria está equilibrada portanto tem os monstros estão equilibrados com as criaturas poderosas os seres humanos normais estão equilibrados com os seres humanos normais mas é perfeitamente possível se um jogador quiser eu quero ser desequilibrado em relação ao resto do pessoal entrar por ali fora com um personagem completamente desequilibrado em World of Darkness isso não acontece mesmo quando se joga um 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 daqueles seres humanos meios híbridos acabas por sempre estar a um nível muito muito semelhante eu pensar os gols apesar de terem menos pontos na construção de personagem depois tem mais um ação de jogar com classes diferentes eu não sei eu não sei eu não sei mas com toda essa apreciação que fizeste já tá a subir no subvolorizado já tá a ficar mais valorizado mas ele é bem legal inclusive a minha esposa assim ela nem é muito de jogar RPG nem nada mas ela teve interesse por esse jogo por causa do tema e a coisa dos covenants que você vai criando é uma coisa meio mago com lobisomem sabe você junta um pessoal e cria um grupinho ela achou isso bem interessante e eu nunca comprimi a promessa não é mas ela acha ela deve ser simpatizante dos o Ica secreto ou é ou ela é e eu não sei pode ser também né Isto é um mago a comer um gatinho? não isto é um baste um raibast é uma das raças jogadas ok bem então eu tenho algumas sugestões também eu vou começar-se cá um que tem um tempo por cima não por cima mas foi para ser um bocadinho da mesma escola do do edifício eu acho que eu acho que eu acho que não 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 há mais que sobrevalorizar não dá de bem a ver o com o mostrar a ser mais doida é a fazer a tal que quer dizer que é o o o 3 estamos no tarjeto e estamos no tarjeto e então não estamos não tem um gráfico para três não não é que se a minha cara quer dizer que está me a aparecer um na minha imagem não sei porquê é eu sei porquê mas o da extrema estava no meu lado de cima de um o estúdio eu escrevi o trabalho do imposto o trajeto é um jogo bem dessa escola dos anos do vento em meio aipto o pesca eu acho que em parte do descanso também tem é do cheiro eu queria ir embora ele ia falar não faz mal o 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 trago de um bocadinho dessa escola dos anos 90 dos sete das conspirações dos grupos dentro dos grupos e o trago é que é uma espécie de é uma espécie de futuro distópico em que a humanidade teve presa durante anos e anos e anos quase até perder a memória de uma espécie de campos de concentração algures na terra mas quem for quem conseguir juntar as pistas facilmente de onde é que será depois eu já posso falar nisso que é um pormenor engraçado do tribunal então eles conseguiram sobreviver escravizados por uma espécie de forças espirituais de outra dimensão que são os de brilho e os aprisionaram durante um tempo como escravos entretanto conseguiram-se libertar depois de resgatar-se ao do erro os ritos antigos da magia e conjurar uma espécie de avatares da grande mãe que são as fatimas não podemos pôr um cento no ar porque senão fica um cedinho estranho cá em Portugal e com o metal conseguiram-se liberar fizeram uma civilização nova à volta das fatimas todas têm nome de mulheres são uma espécie de aspectos da mãe da grande mãe mas nós os protagonistas nós os jogadores com protagonistas da história jogamos aqueles que são os parias que são os não estão bem vistos pela sociedade vigente das fatimas são os caídos da pola e vivemos numa ilha à parte e somos o símbolo da rebeldia e das tradições o mundo é bastante distócrita e bastante difícil de sobreviver porque é para os apocalípticos tem prédios abandonados a tecnologia regrediu para armas de laminho e tudo mais de um aspecto muito tribal com piercing e cortes de cabelo um carimpanho e tem um estilo até de desenhar ninho que era característico de Dream PodNine porque Dream PodNine era uma empresa canadiana é que tinha um jogo também como que é o heavy gear e tudo mais então quem reparar vai reparar que aquele sítio é salvo erro em Montreal o sítio de hoje e é uma coisa fascinante do jogo porque que um bocadinho é o esterótipo de tem que se passar tudo no estado de então o setempo apesar de ser transformado o universo e a amidação apesar de estar em transformados no outro tempo estão numa localização bastante incomum eu acho que o jogo tem uma riqueza tão grande em termos de de setting as regras são boas que eu acho que as pessoas deviam subvalorizar mais o jogo apesar de ter alguma segunda edição para escrever um bocadinho do meta plot o que é que tu achas disso Rei? o que é que tu escolheste do trybait Rei? então eu escolhi o trybait eu conheci ele faz pouco tempo e o setting dele o plot geral dele é muito legal muito legal mesmo e ele lembra bastante o lobisomem você não acha com as tribos cada um é de uma tribo diferente cada tribo faz uma coisa diferente tem os seus próprios poderes as suas limitações e sendo que você pode ser do povo bárbaro também que nunca teve contato ou você pode ser daqueles que se lembram como é que as coisas funcionavam antigamente então ele sabe usar uma pistola sabe usar uma arma um banco de guerra as regras eu não gostei muito assim porque usa muito perícia né são dados D6 utilizando uma gama enorme de perícias e atributos são oito né são oito atributos e depois dos atributos vem os derivados dele desses atributos né os sub atributos então o sistema dele eu achei um pouco complexo demais que era aquela é bem da época de 90 mesmo que ela tenta complicar ao invés de simplificar né mas o plot em geral é muito bom você sente mesmo que você que a sua sociedade ficou presa você sai daquela daquela mentalidade né que aqui a gente chamaria de Fátima né Marcos porque sim aqui seria mais ou menos isso né além de Fátima né a gente sentiu de Fátima nós só chamamos Fátima porque um bocado era de Fátima mas eu pelo menos chamo Fátima só quando eu entro das confusões e além de que Fátima é uma boca em Portugal também chamarem-se Fátimas então eu pensei que Fátima como se fosse assim um stack meio árabe 14 e 5 vale a pena ah sim e aqui assim elas são apresentadas inicialmente como sendo praticamente deuses para a população porque libertou a população só que você saiu dos demônios e caiu na na rede de intriga das Fátimas que elas não deixam você sair de lá e quando você não cumpre alguma das muitas leis que elas têm e cada tribo tem a sua né você é como se você fosse pra pra é pra night watch você é eliminado você vai pra fora dos portões e lá você tem que se virar porque eles acham que quem sai de lá daqueles portões deles é tá morto só que eles não sabem que existe vida existe um todo mercado lá existe é só consegue sobreviver então você geralmente você junta um grupo é um é ex-Yagan que é da Baba Yaga o outro é ex-Agnes que é da que é a outra Fatima né tem a Madalena tem todas as Fátimas assim e e uma coisa que eu achei bem interessante são todas mulheres né todas as deuses são todas mulheres exceto o que faleceu que é da oitava tribo né que é o Joshua ele era era da oitava tribo ele se sacrificou e então a oitava tribo que é o nome do do jogo é que ele vai ressurgir com essa tribo de 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 outcasts né de exilados 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 é exatamente o Joshua é outro daqueles nomes o Joshua é outro daqueles nomes que nós traduzimos para o português é Josué é sim é engraçado em português é o Josué e tudo mais então que também é que também seria sim então por essas razões todas achas que é um jogo subvalorizado? eu acho que ele poderia ter tido uma uma adaptação para as regras vamos dizer para a simplificação atual né de regras ele poderia ter tido uma versão um pouco mais atualizada de regras e ficaria muito bom ok bacana ok Ricardo o que é que tens para nós? é o trybait? não não já tinha não já tinha dito é não tenho até vou pôr aqui eu não tenho aqui o livro mas escolhi uma uma imagem o meu o meu número 3 o meu número 3 o meu número 3 é é se conseguirem reconhecer é uma uma imagem dos de um ferryman a trazer almas de mortas Rave! 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 exatamente Ana agora quero o meu prémio sim vou cortar vou cortar aqui o da minha lista rave por isso é que eu tenho 5 eu tenho 5 jogos na minha lista do Angel Trace somos previsíveis e já estou a ver é mas vai também também queres falar do rave não agora eu estou morto de raiva eu posso começar a falar? pode falar pode falar Agora pode falar tem outros tem MEJORL suckers assim não agoratem pra antecipar nestas coisas a primeira coisa é preciso definir exatamente o que a gente quer dizer com ele efe não sei perguntar quem quer dizer subvalorizar só acho que é o rpg tem determinado valor que é dele e tem um pouco o valor que as pessoas lhe dão e nós achamos que aqui há uma diferença que o barco que já vale mais do que aquilo o valor que as pessoas lhe dão quanto ao valor do do rai eu acho que da linha ele saiu em eu estive aqui a fazer a minha pesquisa de google o red saiu em 1994 e faz parte da linha original do The White Wolf do World of Darkness na minha opinião é o jogo mais World of Darkness que o White Wolf alguma vez já fez sendo que Change Line é o menos World of Darkness curiosamente também é muito subvalorizado mas é o que na minha opinião é o verdadeiro game of personal horror que Vampire de Masquerade não é não é não é não é não é porque eles gostam muito de explorar aquela dualidade dentro o humano e o monstro e no caso do Raid não quer dizer que seja perfeita a maneira como eles fazem isto mas pelo menos eles conseguem mostrar uma possível maneira de jogar entre um lado negro de uma pessoa o seu lado monstruoso e o seu lado mais humano porque todos todos os raízes são quando tu morres tu tornaste um fantasma e ao tornaste um fantasma tu também é como se tu passasses para outro lado do espelho e criasses um reflexo negro da tua personalidade que é a tua shadow tu como fantasma tem certas capacidades certos pequenos poderes não fosse isto um jogo da White Wolf não é tens sempre poderes, disciplinas, pontinhos, ganhar ponto de experiência, subir mas a shadow também tem e então cria-se um um diálogo seria a shadow um sussurro do personagem? Sim Sim se o lado negro É, sim exatamente porquê isto e seja justamente o que tem a ver até com os um sussurros é que isto é uma coisa completamente diferente como um jogo de White Wolf é que um jogador joga com o seu raito, o seu fantasma e outro jogador joga com a shadow deste jogador e podem trocar ent Click criando esta conversa e como tem como tentam que há esta envolvência como tentam que há esta envolvência como tentam que há esta envolvência como o shadow tem as suas próprias coisas e seus próprios poderes o jogador que tem a shadow não está só a conversar com o red star a tentá-lo está a dizer, olha, se pensares bem tanto é que tu consegues fazer isto eu posso te ajudar, eu tenho este poder e aquela coisa que tu queres nós vamos conversar e isto tudo vai tudo isto vai se entender ou seja, em vez de termos aquela o que acontece por exemplo em Vampire The Masquerade em que há aquele rating de humanidade em que tens humanidade set e tu dizes ah, eu escalo a parede do da casa do do primogénito Ventrue e parte-lhe a janela entre por lá dentro e o mestre Jogo diz, ah, mas se partir as janelas estás a destruir a propriedade privada e podes perder a humanidade só a humanidade 8 pronto, eu tenho a humanidade 8 e o jogador, pronto, ok, não parte a janela no final, não está bom enquanto aí o Raid tem um efeito contrário mas acaba por ser mais interessante tem a shadow que diz, não há eu ajudo-te, não há problema tu partes a janela e depois vamos lá e eu ajudo-te a derrotá-lo e o efeito é contrário eu reto a pensar, bom, se calhar não é boa ideia partir a janela mas eu disse, vai, vai, tudo bem a gente arranja maneira tem muito mais piada essa dinâmica do que só sim ou não é verdade a dinâmica fica mais interessante eu acho assim por dois motivos tem uma coisa de muito assim inicial nada muito profundo mas você divide um pouco o peso da narrativa com os outros jogadores na brincadeira e todo mundo tem mais chance de ser surpreendido porque a sombra você não sabe o que ela vai nem o narrador sabe, nem o jogador o que vai acontecer dali vão sempre surgir coisas interessantes e por outro lado tem uma coisa de competição que diverte as pessoas porque a sua sombra o jogador que está com a sombra está competindo com você pelos objetivos do personagem e aquilo vai acontecendo entre os jogadores é uma dinâmica muito interessante e o resultado final eu também acho muito pesado eles conseguem atingir um clima bem pesado é bastante deprimente o jogo é o 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 ele, muito fácil de entender o feito com ele, mas, não sei, eu não entendia bem, acho que é por causa da maneira como ele constrói a explicação das regras, assim, eu demorei a entender como aquilo funcionava, sei lá, dava muitas voltas e, não sei, não conseguia explicar bem não, mas eu não entendia bem, mas não sei se é o setting, não sei o que é, talvez seja o setting, porque como as pessoas não conhecem nem a regra nem nada, você apresenta só, vai ver só o cenário, do que se trata esse cenário e você fala, a pessoa não me interessou tanto, assim, aqueles heróis popes, não sei porquê, eu acho, não sei, todo mundo gosta de Indiana Jones, aquelas coisas e eu achei que seria uma coisa mais... É que, por acaso, um dos que eu gostava da lista, que acaba por sair da minha lista, também era o Adventure, que também é baseado nessa ideia do Indiana Jones e do Pulp Fiction. Também não é muito sobrevalorizado, aliás, é sobrevalorizado esse também, por acaso é verdade. Este é muito bom e, no entanto, pouca gente ou se quer falar dele, e, às vezes, pergunto-me se é como em Portugal e no Brasil, nunca houve muito essa tradição do Pulp. O Pulp é mais um fenômeno americano e pode ser isso que influencia. Talvez seja isso, assim, sabe? Eu acho que aqui no Brasil, pelo menos da minha época, o contato que o pessoal tinha da coisa Pulp, do clima, já era uma releitura que é com o Indiana Jones, né? Já é uma releitura da coisa, fazer uma homenagem, uma coisa que já aconteceu antes, assim, nunca existiu aquilo aqui. Acho que é. Acho que é isso. Eu acho que as referências públicas que a gente tem normalmente são dos filmes, não é? E então é o quê? É o Indiana Jones? É o Rocketeer? É aquele filme do fantasma que eu parece que está, tipo, vestido para ir tomar um banho nas águas profundas? Não é assim, é isso, não é? O filme do fantasma, não é? É aquele que está todo vestido de rosto, mas parece, assim, um fato, tipo, mergulho, com garrafas de oxigênio. É o... era depois o capitão... Sky? O Sky Captain, não é? O capitão do Sky Captain, não é? O Darkman entra nisso aí ou não? O Darkman em estilo, é, mas como é moderno, não é? Há ali um bocado de contraste. Mas o Darkman é um herói polp, só que é, tipo, feito no época moderna. Deixaram-nos! Ah, então se eu percebi o Darkman. Não, o chá é um herói polp. O chá é um herói polp. O chá é um herói polp. As pessoas não gostam de polp no Brasil, é isso? Cadê os comentários? Eu vou ver. Olha, o Jair diz, o espírito século é maçante e mal trabalhado em termos de século. Está vendo? Caiu uma lágrima agora, Jair. Diz-se porque você falou assim, magoado, estou... Eu acho que a opção de apresentar o Fate no Brasil poderia ser o Espírito do Teclo ou o Dresden Files, que era o caso que já tinha iniciado na altura. E o Dresden Files é outro jogo que implica que as pessoas gostem muito do Dresden Files, que também acho que vem no Brasil também como novel, como romance. Mas o Dresden Files, eu acho que o Dresden Files tem uma ligação meio horror urbano que você pode fazer um link com o World of Darkness para a pessoa se assemelhar aqui no Brasil. Mesmo que você não conheça os romances e tudo, mas realmente não sei se teria funcionado melhor. Tem esse lado. E o Espírito do Teclo não tem nada no Brasil para fazer uma referência. Por acaso, cá em Portugal, para aí há um ano ou dois, tinha uma antologia só de pop portuguesa. Foi tão má, tão má, tão má, a sério. Nós não falamos sobre essa antologia. É muito má. A sério, confia em mim, é péssima. Tem um design lindo, mas a antologia é muito má. Nós não falamos dessa antologia. Nós não falamos. Mas acho que também há umas antologias e no Brasil também, Paulo. Há uma editora que são presentes em todos os dias de ficção científica e tudo mais e fantasia, acho que há muito pouco. Mas por onde fica é o mistério? O que é que o Espírito do Teclo? Eu sei que agora o... Salveu o Fábio Silva, eu não estou enganando o nome dele, está a querer editar em portuguesas novas regras do Feito. Apesar de ser um sistema genérico, acho que é uma manovia reinvestida na aposta. Vamos ver como é que isso corre. Rei, é contigo. Qual é o teu segundo jogo? Estou preparado para receber as pedradas de todos os lados, mas eu vou defender aqui... Eu já tenho aqui preparado, já, pode falar. Eu vou pegar aqui o meu ponto, vou fincar meu pé na terra. E isso aqui é muito subvalorizado, meus amigos. O Gamma World. Acho que sim, acho que sim. E eu estou falando mesmo do 4ª edição, que é baseado no D&D 4ª edição, porque o primeiro que eu sou fã do D&D 4ª edição, acho que todo mundo aí já sabe, né? Até os que me odeiam, os que me amam também. E o Gamma World, eles... Eu acho ele legal porque o jogo começa na criação de personagem. Para criar o seu personagem, você já está jogando. Isto vai ser como Traveller, que podes morrer na criação de personagem? Não, não. Não, não. Ah, então não preste. Eu não sou brava nessa parte. Nem tanto. Mas, você já começa rolando os dados. É um sistema... É um 4ª edição bem simplificado, porque você não tem classe. A sua raça é a sua classe. E você joga duas vezes para saber quais são as suas duas raças. Você tem duas raças que formam a sua espécie mutante. Porque é um mundo de... Ninguém sabe quando, que mundo, que ano que é. É o planeta Terra. Onde houve a grande besteira, que eles chamam a grande besteira. Que foi quando eles ligaram o acelerador de partículas. E aí, um monte de dimensões colidiram e formou o Gamma World. Então, ninguém sabe que ano que eles estão. Então, você vê um cinema abandonado, por exemplo. Só que os personagens não sabem que é um cinema abandonado. E as criaturas são todas outras também. Existe um leão voador que solta raio pelos olhos e come tecido. Por exemplo. E ele é muito perigoso. E as pessoas têm medo dele porque ninguém usa armaduras. As armaduras são placas de rua, sabe? São os capacetes, são ossos de animais que eles colocam por cima e tal. Você é na quarta edição, você já presume que tem o tabuleiro, tem as miniaturas, né? Tudo isso. É que essa caixa da quarta edição já vem com tudo isso. Já vem com as miniaturazinhas, que são os tokens, né? E o processo de criação de personagem forma uns personagens muito únicos, né? Além disso, tem as mutações que ocorrem durante o jogo. Então, dependendo se você tirar uma falha crítica ou um sucesso decisivo, você ganha uma mutação na hora e você já, sabe, já acontece na hora e você já tem que lidar com isso. Às vezes te ajuda, às vezes é péssimo pra você. Então, eu achei um jogo muito divertido, mas que realmente o pessoal não comprou, não gostou, não vejo jogar. O meu grupo mesmo conseguiu jogar uma vez e mais ou menos assim. Porque quando você junta as duas raças e tem que formar uma terceira... Peixe vampiro. Peixe vampiro. Se você tem que formar uma terceira, você acaba tendo que criar um personagem novo. Às vezes o pessoal não se atenta muito a isso, né? Mas ele é super simples, super tranquilo. De jogar, de entender e mostra como a quarta edição pode ser simplificada. Pra fazer um jogo bem dinâmico e que você morre com um tiro de bazuca, você nem... você tá apontando pra sua cara. Você não sabe. Você vai apontar pro cara e você não sabe pra que lado que ele atira. Envolve tudo isso, né? E, de novo, assim como o Tribe 8, é um futuro pós-apocalíptico, que é o que tá na moda, né? Achas que também essa receção que não foi assim muito entusiástica, achas que também foi por ter sido feito na altura da quarta edição, B&B? Achas que houve assim... Porque o Gama World já existe de edições antigas, salvo erro, já havia umas edições antigas de Gama World antes dessa, né? Mas eles depois adaptaram pra quarta edição, não foi? É, ele já não ia muito bem, né? Nas outras edições, porque ele tinha um sistema próprio e tal, acabou que a Wizards comprou os direitos, né? E ficou guardando aí durante esse tempo todo. Mas eu achei que eles fizeram uma boa adaptação pra quarta edição. Não, não ficou ruim. Porque muitas pessoas que eu vi criticar, ele falou, ah, ele é muito galhofa. Mas ele foi feito pra ser galhofa, sabe? Você pega a capa dele aqui, assim, ele tem umas ilustrações dentro que são hilárias. O cara, ele usa como uma arma, ele usa uma placa de pare, sabe? A arma dele é uma placa de pare. Então, assim, pra ele, aquilo é uma arma. Ele não sabe que aquilo é uma placa de pare. Então, é, envolveu essa, essa galhofagem, essa, toda essa brincadeira. Eu acho muito divertido. Vocês acham também que, isso agora é um bocadinho muito agente, mas vocês também não acham que às vezes os jogos cómicos de RPG não vendem tanto? Ah, isso. Não são conhecidos, ou... Eu, sinceramente, eu, logo à partida, eu tenho sempre dificuldade em levar D.D. a sério. Por isso, pra mim, começa logo por ser cómico. Eu tenho um jogo cómico, é, D.D. É, é um bocado. Vamos desligar isto, antes que venham as pedras. Mas tens o caso do Paranoia. Acho que o Paranoia já vai na edição 500 e vende. E é comparamente humorístico. Eu acho que eu estou... Não, não é humorístico. É deprimente. É sádico. É sádico. Olha, Ricardo, queres que eu te lembre da vez em que eu fui a Morale Officer e obriguei a parte toda a cantar 5 em 5 minutos? Ah está, humor. Não, não, isso é sadismo mesmo. Ok. Pronto, pode ser daqueles que achas sofrer divertido, isso, ter-me é masoquista. Então o que é que tu trazes mesmo, Ana? O meu número 1. O meu número 1. Jogo que não recebe nenhum valor, não é apreciado em nada. Eu prefiro isso. Oh, não. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Não, estou a brincar. Peraí, 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 peraí. Mostra, 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 mostra. Estavam a prestar atenção. Poco tu, el juego de aventuras. Sim, eu só tenho a versão espanhola porque nunca vi à venda, acho que só saiu versão grátis o jogo e isto foi editado por uma editora espanhola, mas pronto, não, é só para vos assustar. O meu número 1. Mas não é. Não, não é. Poco tu. Por muito que me diga que isso, ter-vos assustados, não. É como Barbies Vampiras, eu acho que sim. Ah. Changeling. Ok, já se falou. E porquê que Changeling é o jogo que eu considero mais subvalorizado? Porque, pronto, para além, tem muito. muitos fãs, tendo em conta que é World of Darkness, mas Changeling foi, dos poucos jogos que eu conheço, não foi o único jogo que teve um sério caso de má publicidade causada pela própria White Wolf. Porque a White Wolf, quando apresentava este jogo, era um jogo de fadinhas e sermos felizes e manter o mundo a acreditar na magia. E isto era absolutamente horrível. E eu próprio, durante muitos anos, achava que era um jogo completamente estúpido. Só quando uma amiga minha me obrigou a ler os Starter Kids, é que eu me percebi que este jogo, na verdade, não, eles, não sei porquê, marketearam no acessão, o que é absolutamente ridículo. Porque, na verdade, este é um jogo que faz uma coisa muito, muito bem, que é jogo de intriga, porque todo o setting de Changeling está virado para intriga feudal. E em alguns aspectos, se as pessoas tomarem isso em consideração, eu já joguei com jogos de Changeling e a experiência que eu tenho sempre é que é muito mais fácil fazer ser personagens que são meias humanas, portanto, todos os seus, todos os personagens do All of Darkness, em princípio, se foram humanos ou têm partes, se são humanos. Changeling não tem este aspecto. Tem lá um controle de willpower e não ter demasiado glamour, mas a ideia que dá é que o teu lado humano não importa assim tanto. O que importa é o lado feio e os feios são criaturas cruéis, desumanas e basicamente vamos a ver, eles baseiam-se numa sociedade que é completamente feudalista. E à base disso, Changeling acaba por ser muito mais negro, muito mais World of Darkness do que as pessoas lhe dão crédito. E o que eu gosto muito é que isto não é andar aos saltinhos e fazer as pessoas acreditar na magia, não. Isto é Game of Thrones no mundo atual. Mas se eu bater palmas não parecem fábis? Isto é plotinho, desculpa, João, não percebi. Se eu bater palmas elas não ressuscitam, não é seu? Não, provavelmente ele te morre no fozinho. Ok. Mas sim, Changeling bem jogado é... É sociedade feudal, é combate, é guerra. Foi o primeiro jogo, o primeiro suplemento de World of Darkness a ter... Não, desculpa, o primeiro jogo a ter um suplemento dedicado exclusivamente a guerra em massa. Portanto, suplemento para guerra com exércitos. Portanto, temos aqui magia, temos aqui intriga, temos assassinatos, temos tudo e mais alguma coisa. É que eles conseguem basicamente fazer... Pegar nas conspirações de vampiros e torná-los não algo ridictos. Porque os vampiros, no fundo, no fundo, continuam na sua maioria presos pelos ditames da sociedade atual. Em sua grande parte. Têm de julgar pelas regras da sociedade humana. Feio não têm. Feio pode ignorar isso tudo. Achas que o esterótipo do jogo venceu, não é? Tipo, havia um esterótipo que era o jogo menos World of Darkness, que era o jogo mais... É, o jogo mais fofinho das meninas. Pois venceu a outra vez. É, porque as pessoas querem ser amigas e fazer coisas mais competitivas. E isso é uma coisa. Você leu a trilogia da Toolbox? Sim, sim, li. Li quer os livros, quer os suplementos. Eu tenho a coleção inteira de Changeling. Os romances, aquele... Acho que são três romances, não é? São, são, são três. Já. Eu achei um, depois eu não achei os outros dois. Eu parei de primeiro. Eu não achei os outros dois romances. Eu, pessoalmente, em termos... Mas isso agora arranja-se na Amazon facilmente. Eu arranjei os meus na Amazon. Os dois. Eu também só arranjei um. Eu estava procurando naquela... Como é que chama, João? Book Depositório. Book Depositório. Aí é capaz de não arranjar. Porque isso... E eu comprei baratinho. Porque isso... Põe em segunda mão. Queriam comprar baratinho, porque, né? Eu comprei muito barato. Comprei dois dólares, acho eu. Jura? Nós estamos a qualquer momento à espera da publicidade, dos direitos de publicidade da Book Depositório e da Amazon. Aqui, eu acho que as pessoas tinham a impressão, no Brasil, pelo menos as pessoas que eu vi o jogando de Changeling, de que ele era um jogo de humor. Não é. Eu acho que as pessoas tratavam ele como um jogo de humor, mas pelo lado das... Você tinha que pagar as prendas e... Era muito isso que eu vi. Então, no Brasil, traduziram como peta, né? Aí, no Brasil, você fala, paga uma peta? Aqui é pejorativo. Aqui é uma sacanagem falar, paga uma peta aí para fazer essa magia. Os caras falam, pô, eu não vou fazer não. Quem já quer? Eu vou tentar resolver de outro jeito. Começou pela própria White Wolf. Eles deram uma péssima reputação à Changeling. Que é totalmente não merecida. E também é, ok, é verdade, é verdade que muita arte interior não ajuda. E cor de laranja, assim, a cor de laranja... Não, eu acho muito bonita a arte. Eu gosto, só que é... Deixa eu ver se encontro a imagem que eu acho muito pouco mais ilustrativa dessa... É o que é um problema. Espera, espera, espera. Isso exemplifica muito bem o que eu considero o problema de Changeling. Aliás, há uma que é ainda melhor. O urso com os bolões é que é? Ele é um jogo que... Tem alguns jogos que eu sentiria dificuldade de narrar. Ele é um deles, eu não saberia como... Não, é assim, Changeling é muito fácil. Changeling é mostrado como um jogo de intriga de corte. corte arturiana, época moderna como coisa que tem de ser equilibrada agora também há mais referências tens aquelas séries todas de fábulas modernas hoje ele estaria mega na moda mas eu recomendo este jogo eu tive que largar os meus próprios preconceitos para lhe dar uma hipótese esses são os RPGs que a gente quer jogar os preconceitos o problema é que a gente teve uma péssima, péssima reputação e ocupa o white wolf por isso e isto é um jogo que eu acho que é uma intriga e temos uma dúvida e ocupa o white wolf eu ocupo o Justin Akeli de tudo porque ele é o meu nome e os pessoas sabem que ele não faz ideia coitado, Justin Akeli de tudo se ele só vê eu sugiro a quem gosta de fantasia urbana eu acho que é um monstro este livro é muito bom e sobretudo quem escolher o chi a raça tem muitas hipóteses sobretudo se forem buscar os suplementos para as casas extras pronto, a ver se a nova série edição do jésimo aniversário que era o que eu estava a falar há bocado que anda nos bastidores se eles conseguem pôr tudo o que é bom do changeling lá e dá-lhe assim uma revisadela eu vendo a alma do Ricardo por esse livro há só a do Ricardo, é a minha, mas o teu anel a minha já foi vendida para eu ter a minha limited edition de mage a nossa o primeiro não é por ser o mais o mais eu acho que é um curso o mais obscuro eu acho que é um jogo que foi subverguesa na altura que saiu quando os indigos dos jogos indica o pensará por ser o apelido 2005 2006 e só seriam atos não é o só que seria a pauta o problema que a gente quer fazer na feira na escala da minha empresa pois é que o que eu só se obtendo na nossa turma e que não está subvalorizado isto é um jogo eu não sei se vocês conhecem eu não sei se vocês conhecem é um único que eu não sei se vocês conhecem já ouvi falar mas só tem impressão então esse que é que eu só tenho um pouco por aqui é que está me interessa muito que isso é só um impressão então o que que está a hora é um jogo do Michael Smith ou seja a de ter o que falar ou não provavelmente não é ali é um jogo foi nessa cena dos jogos indígenas primeiros o jogo eu tenho que ver a cada 15 é o que o usar o seu em 2005 então o que foi para o apontar o quê é para jogar histórias melodramáticas os perigos o que já por si não é muito comum é e eu basicamente pega um bocadinho naquela ideia do prime time adventure de criar a série e ter de ser toda a parte do da estrutura narrativa das séries só que eu tenta adaptar essas estruturas narrativas do dos cómics americanos para heróis com a ideia de que acho que é de personagem podem ser prejudicados e criados stress e isso é que interessa por fazer o desenvolvimento do arco de história do do jogo eu usa cartas e usasse um esquema de luta e conflito através do uso das cartas então eu acho que é um jogo que pouca gente conhece mas é um jogo que até criou uma maneira diferente de ver como é que seria o jogo mais baseado em história ou com aquela a 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 o i o i i uma história então é o que eu acredito oito eu é o crítico o período eu acho que o público que estava no jogo eu não tenho grandes não tem grandes não tem grandes indícios porque são pequenos as ilustrações os casos que se mostrar que eu acho que é que são bibliotecas de imagens também é engraçada que é o que nós somos perigos isto é uma história melodramática de esperanças como o Peter Parker e seu homem iranha nós quando falamos podemos falar com o pensamento ou o pensamento e então o próprio livro vem com um papelzinho para a gente fazer os bons pensamentos e falarmos com personagem ou não é hoje a minha espera por um encontro mas eu tenho que derrotar o doutor óptico e tem essas coisas e tem assim nunca a base de mim eu acho que é um jogo o que gosta assim do por exemplo do marco o herói naquela tentativa de tentar simular mais o género e uma amazes género dos cómics americanos mas sem complicação dos dados e dos filhos dados eu acho que é um jogo interessante para se lhe experimentar uma vez eu já só joguei uma vez e estava jogando pronto, foi rápido a seguir o Ricardo eu não disse nada porque estou a prestar muita atenção porque a minha próxima o meu número 1 é um bocado dentro da mesma linha do seu número 1 então e é o é um jogo chamado Capes não espero que não o o o o o o e que o público especial é que não seguindo na mesma e continuamos a ouvir o que é um criptonite que não gosta de jogos de super-ereais mas eu chamo-lhe cripto mas ele realmente está a ser a criptonita está aqui o meu barato obrigado obrigado é assim seguindo a linha daquilo que o João estava a dizer o que é que é o mais um jogo de super-heróis que tenta recriar aquela ideia inocente dos super-heróis que nós olhamos quando tínhamos 6,8,10,12 anos e que gostávamos de brincar ao homem-aranha ou super-homem ou batman seja o que for o se calhar o edifício de paura segue aquela linha mais melodramática e o que é que segue mais aquela ideia é inocente de querer jogar com tudo o voto do meu voto não por acaso o em termos de jogo os jogos têm muita tem muita estrutura acho que é mesmo um jogo jogo está ao nível em termos de complicação acho que está ao nível do mundo um banheiro em termos de tentar aprender o jogo e tem diferentes técnicas para controlar a narrativa porque a ideia nunca é que sei que em cada cena em que em cada e em cada página de cada cena tu jogas com uma personagem que tu escolhes dentro de qualquer ação interveniente na cena desde poder jogar com o super-herói ou o super-vilão ou com um gajo qualquer uma pessoa ou mesmo com qualquer coisa que esteja a passar na cena desde uma tempestade uma perseguição uma perseguição um objeto mágico mundo como um setor e que eu vi que é uma história que existe dentro de alguns circos da rua eu não vou anunciar é que já alguém jogou com uma bomba que estava prestes a explodir eu era a bomba exatamente exatamente eu não sei se é o sonho de todos os mestres de jogo ser a bomba prestes a explodir é que ser a voz e pode portanto jogar com uma com a bomba qualquer que o personagem ou objeto ou força que tu escolhas tu tens um tu consegues mexer com algum conflito alguma coisa que está prestes a acontecer seja a bomba que está prestes a explodir ou o vilão derrotar ou não eu estou aqui a luta tentativa de conquistar mais uma vez o mundo e o jogo tem muito tem muitas regras para e não é que a parte do processo de valorizado é porque é que o tipo de jogo em que é preciso jogar para perceber como é que o funciona mas para jogar é preciso perceber como funciona não é preciso ficar para perceber perceber para jogar e por isso eu tenho uma primeira edição que nunca foi melhorada é um pouco confusa é preciso ler e reler é um jogo que não em que toda a gente é mestre do jogo ou seja não tem só um mestre do jogo ou seja não chega só uma pessoa a saber as regras todas as pessoas têm que mentalmente perceber as regras aelian origem nem nos plantamos no que os apresenta do jogo e conseguimos s verシ as outras três pessoas à medida da sala de um lugar e nós não é mesmo tipo de equipe com dados É por isso que o jogo é subvalorizado Mas é um jogo bom É a minha recomendação O problema de jogar com uma bomba O problema de jogar com uma bomba é que ela só tem uma ação É o mandato do mundo Isso tudo me lembrou uma piada Horrorosa que não tem a ver com isso Que era sobre um professor de homens bombas Que ele chegava para as crianças e dizia Prestem atenção porque eu só vou mostrar Uma vez Esse jogo A capa dele é horrorosa É por isso que ninguém deu valor É horrível a capa dele Por acaso Não é propriamente a melhor Eu acho que Capes tem o valor que merece Porque para mim não é um RPG É um jogo de escrever fanfiction em grupo Não é um RPG É um jogo de escrever fanfiction de super-heróis Por causa daquela coisa Da personagem ser qualquer coisa Não é tipo, não é sentido nem nada Isto foi a melhor imagem que eu arranjei Mas a capa é tão horrível como parece É muito feia É de um quadrinho mal desenhado É de fazer fanfiction em grupo É um bacanal de fanfiction Foi o Rob Liffield que desenhou essa capa? Não, mas acho que ele aprendeu com este senhor Marcos, manda aí outro O último O último que é o primeiro O último que é o primeiro Por um acaso eu não estava pensando em uma lista do mais ou menos importante Para mim simplesmente foi Agora Eu escrevi diversas coisas aqui Eu vou pensar uma aqui Que eu acho que ele é subvalorizado Mas eu acho que eu estou sendo só saudosista Então eu vou falar só com o meu coração Havia um jogo aqui Vocês provavelmente não vão conhecer No Brasil Na época da Dragão Brasil ainda Tem a editora Acho que Não lembro se era Trama ou se era Diamond Que lançou isso daí Que era um jogo chamado Invasão Era um jogo meio de ficção científica Numa levada Arquivo X Duas raças alienígenas haviam invadido a Terra E tinha toda uma história para essas raças Tinha as raças dos metalianos E uma outra que entrava pelo seu nariz Era os tractorianos Entrava pelo seu nariz Empurrava o seu cérebro pelo esôfago E eles ocupavam o lugar do seu cérebro E você poderia reconhecer um tractoriano Porque normalmente eles tinham um mau hálito muito grande Porque era o cérebro sendo digerido Lentamente pelo estômago Ai, muitos transturianos Era muito maluco Um deles estava tentando contactar os demais Acho que eram os metalianos E os outros Eu não lembro direito Tem uma trama maluca E seus personagens iam estar meio Arquivo X, Man in Black Envolvidos nisso A ideia do jogo é que Enquanto mais você Tinha um lance meio cutulo Enquanto mais você sabia Dessas coisas Mais você ia se envolvendo Com essa maluquice Do que era o que E aí você ia se Vai ter mais conclusões Mas isso era só o cenário Ou teve um sistema pra isso? Eu sei que teve um Não, tinha um Não, tinha um jogo O jogo e a invasão O sistema que eles usavam lá Era qualquer coisa Era um sistema que usava Porcentagem Eu acho que na época Eu comecei a gostar dele Porque eu vinha de uma época Jogando muito GURPS E você se sentia Muito preso nas mecânicas Embora você tenha aquela liberdade de cenários E nesse outro Como a regra não era muito Era meio mal feita Eu acho Como ela não casava muito com o jogo Aí ela ficava meio Ela era uma regra transparente Poderia ser qualquer outra regra Que daria certo Ali nesse jogo Mas eu gostava muito Eu gostava muito de jogar Invasão E sei lá Eu acho que se eles tivessem É porque eu acho que Provavelmente ele era copyright Não tem como É isso? É essa capa aí Ele tem uma capa mais antiga Esse aí foi uma outra Uma outra edição que fizeram dele Eu acho Eu não tenho certeza E eu acho que se eles tivessem Liberado os direitos Alguém já poderia ter Reescrito Alguma coisa Eu acho legal Eu queria que tivessem Mais jogos Sci-fi Sci-fi Que o sci-fi importasse na história Se não fosse só Por causa da aventura Nós temos muitos Sci-fis Agora Mas eles são mais É aventura Se você tirasse o sci-fi Do cenário A aventura continuaria E não mudaria muita coisa Assim É o sci-fi O pessoal que gosta De ficção científica Fala que esse sci-fi Aventura Esse que é o sci-fi com Y Deve ser por causa Daquele canal É, é, é Do sci-fi com Y Eu acho que É, exatamente É o sci-fi Eu queria mais sci-fi Menos sci-fi Por aqui E eu gostava muito De jogar Invasão Tenho muito Muito boas lembranças De jogar com ele Eu não sei Aí em Portugal Vocês não vão saber Desse jogo Não, eu já ouvi falar Mas não é Daquelas que eu conheço Muito bem Mas eu sei E o Usi Na época que saiu Invasão Usi já era muito velho Para jogar esse tipo de coisa Então Só sobrou a mim Para saber Ok Na verdade Eu não joguei mais Esse jogo Porque assim Eu não sou muito De ficção científica Sabe Não é muito Do meu gosto Pessoal Mas acompanhei Bastante O lançamento Disso Sei que Saber É bom sim Então Minha vez Fechar com chave de ouro Sim Ou chave de ouro Ou não Vamos lá Número 1 Vou receber mais pedradas Aqui Não Está tudo bem Nós adoramos todos os animais De novo Dê só Ana Você está me dando mute Aqui Ana Peraí Tu não faz a experiência Eu estava a tentar perceber Onde é que o cão estava a lembrar Eu estava a procurar O cão do Ricardo Pensa aqui Eu adoro Adorei Adoro Viver este jogo Aqui Ah Peraí Peraí Demon 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 the Fall Demon the Fallen Que é do Queridíssimo Da queridíssima White Wolf Quem é o autor Dessa porcaria Deve ter muito Não lembro Deve estar no índice Acho que é o Ken Cliff Acho que eu Quem é o developer Principal Não vou saber agora Não Mas o cara está ativo Escrevendo pra caramba Vamos chamá-lo de Lucifer Hagen Lucifer Hagen É o Michael Bealy Quase acertei Quase acertei Boa Você está sabendo mais que eu Na verdade Eu não me importo O que ele fez o jogo Eu só me importo Porque ele é muito bom Por quê? O que eu mais gosto Nesse jogo É que ele é a parte Do World of Darkness Em nenhum momento Durante o jogo Você ouve falar Em Vampiro Você ouve falar Em Lobisomem Você ouve falar Em nenhuma outra raça São só Só eles existem O plot É todo Ao redor deles próprios Como eles São muito 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 poderosos Eles acabam Que Eles nem ligam Para as outras Para as outras Entidades Porque não afeta A ele De maneira nenhuma Porque eles são Literalmente Os criadores do mundo Nesse plot Aqui Deus Não pode Interferir com a matéria Porque senão A matéria Interfere com Deus Tem essa Ligação mística Metamística Então O que ele fez? Ele criou os anjos Para lidarem Com a matéria Por ele E aí Ele tinha o plano divino Onde ele mandava Tudo que ele ia fazer Na criação E os anjos Iam cumprindo Até que acontece A história Com Lúcifer Tudo E Lúcifer Primeiro Começa com Assim Começa mesmo Com a conta de Adão e Eva Que Adão e Eva Têm A centelha divina Então Eles são humanos E eles têm Aquilo que os anjos Não têm Que é a centelha divina Isso gera A inveja nos anjos Porém os anjos Amam muito Os humanos Porque Os humanos São parte de Deus Também Então Gera esse conflito Eles acabam Indo Para o abismo Que é o inferno E depois Que acaba O Rafe Que foi o Primeiro jogo Do Ricardo Dá um Tornado Lá na No mundo espiritual Tão forte Que racha O portão Do inferno Oi? No Shadowlands Agora não lembro Como é No Brasil É Isso aqui Como é Esse aqui O Whirlwind É um Tornado É um evento Que acontece Na Shadowlands Que acaba Com o mundo De Shadowlands E faz uma Fissura Nos portões Do inferno E aí Só os demônios Mais Menos Poderosos Que conseguem sair Só que antes De eles saírem Para a Terra Os grandões Os demônios Mais poderosos Falam para ele Ó Você vai Mas Você me chama Você Dá um jeito De me trazer Para a Terra Porque Durante todo Esse tempo O único Demônio Que eles Não Encontraram No abismo Foi Lúcifer Então Gera Essa Comoção Porque Alguns acham Que Lúcifer Vai salvar eles Outros acham Que Lúcifer Traiu eles E tem todo Um sistema De casta Também Entre eles E um sistema Poderoso Que assim Eles tem tanto Poder Que é como Se cada um Tivesse uma Bomba nuclear Então Fica aquela Guerra fria Eles acabam Não disparando Porque sabem Que vai acabar Para o mundo Só que alguns Deles O objetivo Deles É esse O que eu Acho mais legal É que você É um demônio Super poderoso Mas como você Habita o corpo De um humano Você acaba Adquirindo A memória Desse humano Então Se aquele humano Ama uma pessoa Você como demônio Vai acabar Amando aquela pessoa Também E aquilo Atrapalha Todos os seus planos E muitas vezes Se o seu poder É tão grande Lá No inferno Que você chega Aqui na Na mente do humano Ele não dá conta De tanto poder E você acaba esquecendo Ou seja Você é super poderoso Lá embaixo Mas aqui você não sabe Qual é o seu poder Então Tem As intrigas Também Entre as casas Porque como White Wolf Tem as casas Tem Os poderzinhos Da disciplina Mas assim O personagem Iniciante Você consegue Colocar lá Cinco bolinhas Na 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 Disciplina Na terra Você consegue Criar um Terremoto De cinco Quarteirões Sabe Então é esse O nível de poder Agora Você vai fazer isso Essa é a É a questão Da coisa E é o último É o último título Da White Wolf Depois Do antigo Né Do sistema Antigo Até Saiu novo Então ele acabou Bem que Fecheu As coisas Sim Porque acho Que ainda Antes disso Ainda se O Orfeus O Orfeus Ainda se O que é Também A World of Darkness E é Quase uma Continuação Do Mas bem assim Continuação Do Rafe E depois Acho que foi Esse o último E depois Também Sofreu Um Não Mas em termos De Pois não sei Qual Olha Agora também Não sei Qual foi O último Sim Mas Não Não Hunter Saiu Antes De Orfeus E Depois Foi Orfeus E Acho Que foi Demon Não Foi Mummy Acho Que foi Hunter Mummy Não tenho A certeza Agora Mas acho Foi Hunter Mummy Orfeus E Depois É Que Sai O Devil Demon E Então E O Demon Assim Ele Saíram Até Meio Rápido Eu tenho Quase Todos E Depois Teve O Tempo Do Sangue Fraco O Termo O Julgamento Que é o livro Do julgamento E tem Final Para todas As linhas Da história Inclusive Para o Demon Que é Quando o Lúcifer Realmente Aparece E explica O que Aconteceu Com ele Durante Todo Esse Tempo Ele Estava Escondido Como Político No Congresso Nacional Do Brasil Fui só buscar Um maço De cigarros E já Voltei Eu estava Fazendo Um estágio Lá no Congresso Nacional Do Brasil Aprendi Diversas Maldades Novas E agora Eu voltei Estás a dizer Que os políticos Brasileiros É que são Infernais Estás a dizer Estou a ver É que aqui É só Fãs Do White Wolf Estava lá Fãs Do White Wolf Neste Episódio Ok Então Já fizemos Um bom Panhado Dos nossos Acabámos Com um Bem Infernal Vamos Aqui Na discussão Dos comentários Há uma grande Conversa Paralela E nem toda a gente Maria não disse Quais é que eles achavam Que eram os RPGs Estão Mas andaram discutir O que nós estávamos A falar O que nós estávamos Que o exalte Era subvalorizado Por outro lado Eu acho Também é Sobrevalorizado E aí Porque Não é Se sobrevalorizado Peço desculpa Eu acho Que ele é bem Popular Para não ser Para ser considerado Subvalorizado Talvez Em alguns Mercados Seja Subvalorizado Talvez No Brasil Não tenha Pegado Muito Eu acho Que é Muito bom Muito Que saiba Diz eu só conhecia um grupo no porto que estava a jogar e era o recado que estava a mostrar nós aqui embaixo com menos a nível dos golpes um conto que jogaram ex-volto nós deu o lado do sul de estupro também enviou tentativas de jogar e o próprio também potente de jogar não é tão não é tão o arco barco com o sítio como os outros jogos do arco mas ainda tem sua época é que tem um que se fosse o estado com mais de 600 mil dólares não é que a organização também acho que o exato que fez mais dinheiro que o alvo este todo o tempo ea o ato seria isso não é de terceira edição do exodo nem é que a expressão de vizésimo aniversário do agosto que esteja loucura nem é uma celebração do jogo está desaparecido há muito tempo é tipo a terceira edição que não fazia que está ganhando muito dinheiro então eu sou dos comentários o tipo obrigatório os comentários eu tenho que os comentários do facebook o pessoal também logo comentou o mundo e vou-vos ler também a a oco eu não sei como é que pronunciar este nome se isto é o nome mas o o nome deve ser o nome de alguém certinho e graça ou não é que graça ilha rio que se esteja no e-fronts eu disse que eu acho que o saio ano que é outro do ato o verso valorizado e diz que é porque eu acho que tem um bocado furos nas regras que deixam a coisa desbalanceada em níveis altos quando especialmente pelo virar a regras de eles serem lendas que é a legend e tudo mais o outro lado é um cenário cativante divertidíssimo atual que dá muita liberdade para os narradores e jogadores e com um número pequeno de livros que eu próprio já lhe rendeu muitas cenas épicas risadas e atuações brilhantes e é um daqueles jogos para dizer uau e ficar lembrado das cenas muito tempo depois eu 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 também não teve muito sucesso aconteceu eu por acaso também tenho o saio eu acho que as regras ficaram deixar um bocadinho muito a desejar e é a maneira como se criou o setembro os deuses antigos regressaram a ser uma espécie de heróis da ação dos anos oitenta é um bocado é um bocadinho de edifício mas ele aqui além do ouro a grande que é o futuro apocalíptico o ouro é o futuro apocalíptico de witchcraft não fez que queriam puxar aquela coisa tipo filme dos anos oitenta estás a ver tipo com nomes parvos e todos os bedas assim rudes eu lembro-me do saiyan ser um bocado por aí um bocado não é camp mas é um bocado num varça assim muito sério acho que? estás a ver? pois um bocado aí e pelo menos é a ideia que eles quiseram você acha que saiyan está no lugar que ele merece é isso que você está querendo dizer não mas o que vocês acham? o que vocês acham? conhecem o saiyan? o que é que acham? eu por acaso não conheço muito bem para poder comentar-me eu sou alérgica a a normal darkness não existe nem a aor de darkness é só valorizado nil eu sou alérgica a a new world of darkness mas isto nem a new world of darkness isto nem a new world of darkness então o que é que é? é é é é é um universo próprio mas com as regras da exalt ah ok estava conhecida que fazer parte do setem-do world of darkness de mil não não tem três três tem uns cinco ou seis livros cada livro é tipo o qual tu és a encarnação dos deuses porque tu és os filhos dos deuses depois vais evoluindo poder tem uma coisa interessante que é tem uma grande secção inicial de ficção e depois tens sempre a mesma história continuada em campanha com aventuras com personagens prefeitos que podes usar se quiseres e tem essas noções de que os deuses podem ser avatares e tudo mais é tipo o mitologia moderna e aí outros jogos que se cá fazem um bocadinho melhor o que o Sainte fez mas pronto é a opinião do Graça da Europa para Tenor e o Front e então vamos aqui transmiti-la saúde para ele né saúde esse nome de remédio que ele tem aí não sei não sei não sei porque parece assim um bocadinho estranho eu espero que seja único eu concordo com o Pedro Ziviani quando ele diz que o HeroQuest não recebe a admiração que deveria receber pois ele depois me justificou eu acabei de ganhar um nisso eu ganhei um amigo meu e estamos marcando um jogo de HeroQuest mas HeroQuest primeira edição ou segunda edição? e será o HeroQuest do tabuleiro ou o HeroQuest do Greg... do Robin Laws né? ou o Sephard sim, do Robin Laws acho eu acho que o Robin Laws estou falando do Na Estrela Sérgio não eu acho que não é o que o Pedro está a dizer por isso é que eu estou mas... então ele está errado então ele está errado o bom mesmo é aquele que tinha os móveis de papelão sem a montanha assim exatamente e plástico e rolava aqueles dadinhos com escudo e caveira aquele é o top esse HeroQuest do de tabuleiro tem um mapa é baseado no no arémer vocês sabem que é que não é de idê não é de idê não é de idê não é não eu já não eu já não era o meu eu estou tentando esquecer-me disso porque nós somos como uma esmorra a minha personagem que deu como sendo uma barqueira então para equipamento dela era um barco e eu estou a ver a minha personagem não é uma esmorra com o barco atrás sim, mas... HeroQuest o Adventure Board Game passa-se no universo de What I'm a Fantasy não é só o universo acho que é uma coisa muito simples mesmo sim, sim, sim o outro eu conheço foi um jogo criado por Robin Laws sim e era para jogar o universo de Gloranta que tem duas pessoas é esse 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 foi publicado em 2009 que tem que tem duas o universo de Gloranta tem dois jogos de RPG que o representa o que é espetacular porque é um universo só mas tem dois RPGs que o representa tem muitos RPGs é tem o RuneQuest original que deu o que o sistema percentil que a gente conhece do BRP e do CEDES ou tudo e deu no erro neste erro quest que era para representar as histórias mais míticas de do Gloranta agora foi um universo fantástico muito característico vocês são muito então eu acho que é o esse erro quest que o Pedro Ziviana está a referir isso mas como não está ali para se defender também não podemos falar muito sobre isso o Jairo diz que que eu acho que o não é acho que sim porque possui uma dinâmica incrivelmente inovadora não apenas por ser o Dyson sem dados mas pelo modo como se o termo é explorada questão de imortalidade foi um dos primeiros jogos doidões que eu conhecia até hoje sim de vontade de jogar acham que é subvalorizado Ana qual jogo? desculpa, não consegui Nobilis Nobilis é assim eu gostei muito quando li a primeira edição mas fiquei com uma dor de cabeça fenomenal e nunca vi o jogo a primeira, a primeira, a primeira a primeira a primeira eu só tenho a primeira por isso é que daí vem o meu título Lady Entropy porque eu sou completamente megalómana e o grande governante do mundo de Nobilis é o Lord Entropy pronto, então meu nome vem daí portanto isso é uma pista que eu realmente li e gostei de Nobilis mas eu não consegui enrolar a cabeça à volta dos conceitos sobretudo também porque é verdade o único outro RPG que eu tinha jogado antes de Nobilis antes de Nobilis antes de Nobilis era Vampire eu adquiri o jogo muito muito cedo na minha carreira de gamer então na altura eu sei que me deu uma dor de cabeça fenomenal que era muito bem escrito, muito giro mas does not compute o que eu tenho novos com edição e fascina muito mas também acho que tem tem algumas dificuldades é o ano está bem, podemos falar nisso depois, propostas inocentes não é óbvio é, 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 é eu fiz uma pesquisa e o pessoal disse eu não, mas acho que me dão muita importância não sei eu ia, eu ia colocar um jogo que eu até acho que é assim, é, 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 é eu só não coloquei como subvalorizado por que todo mundo que eu falo esse jogo o cara, puta, esse jogo é foda demais ele é muito bom, não sei o quê só que eu não acho, pessoal, eu não vejo o pessoal jogando ele exato que veio pra, pro Brasil agora, agora há pouco, né que é o Mortal Coil Esse corpo mortal ficou em português No Brasil Que é um jogaço, sem dados também Sistema de aposta Que lida com magia Então você cria o cenário na hora Só que assim Eu não vejo o pessoal jogar Parece que a Retropunk também Não vendeu muitos deles Eu não sei os números da Retropunk Mas Eu acho que eles ficaram um pouco desapontados Acharam que iam vender mais nesse jogo Fizeram uma boa Uma boa pré-venda Parece que se desapontaram com alguma coisa Com o número Que não foi tão expressivo Mas é um sistema Muito bom Que ele tem Um narrador E não tem dados É um sistema de aposta Onde todos os jogadores contribuem Ativamente Para a construção do cenário Da partida Que podem Influenciar E mudar completamente O cenário E mudar completamente O que o jogo está se propondo Até o momento É claro que tem uma mecânica Que é a mecânica Do Da 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 verificação Como é que é Esqueci o nome Agora Você lembra Marcos? Você não conhece? É um veto Na verdade Se você quer criar uma coisa Muito fora Os outros jogadores Podem vetar aquilo Mas fora isso Sim Um exemplo perfeito Que tem no livro O cara fugindo de um vampiro Ele gasta um ponto de poder Ele fala Eu pulei um riacho Ou uma poça d'água E vampiros não cruzam a água A partir daquele momento Aquilo é verdade no jogo E vai ser para tudo sempre Inclusive os poderes do próprio personagem Que ele cria na hora Ele pode ser um deus do fogo Mas quais poderes ele tem? Não se sabe Durante o jogo Você vai descobrir E aquilo vai Enveredando Por caminho Você não Não sabe direito Assim Eu acho Fantástico Mas eu não vejo O pessoal jogando Aqui no Brasil De ver jogar mais Parece que lá fora Ele é bem Bem conceituado Não é Ricardo? Ele saiu um bocado No início Acho que ele merecia Ter tido uma nova edição Pelo menos Quando eu experimentei Achei essa ideia Muito interessante Mas quando o jogamos Achamos um bocado confuso O jogo também Eu joguei com o Ricardo E tudo É um esbu E tudo Parece que no Brasil Ele já veio com a segunda edição Ele já veio com algumas correções Algumas coisas É Porque é um jogo Que o pessoal Você fala assim Poxa Eu sou Vai Eu sou um lobisomem Aí o outro fala Ah Eu sou um doppelganger Ou doppelganger Como queiro É Eu quero sair da porrada Não é um jogo Para sair na porrada Sabe Você vai sair na porrada Você faz a sua aposta E você Narra praticamente O combate inteiro Com a sua aposta Não é Um sistema Que você vai resolvendo Um turno Depois do outro Você resolve A ação inteira Já decide Quem ganhou Como ganhou E tal E tal E tal E o que eu acho Muito Muito interessante É que O João Pode jogar Com Um Deus Literalmente Um Deus De super Né De Vem lá Desde a criação O Ricardo Joga com um vampiro De 2500 anos E o Marcos Ele pode jogar Com uma garotinha Recém saída Do colegial E todo mundo Consegue jogar No mesmo nível No mesmo patamar Porque quanto mais Você é poderoso Menos você consegue Mudar o jogo Menos você consegue Criar verdades Sobre o jogo E quanto menos Experiente Quanto menos História você tem Mais você consegue Mudar o jogo Seu destino Ainda está sendo cumprido Então você está Ainda mudando A história Então Isso dá uma dinâmica Muito legal no jogo O Jair está aqui Dizer que é Ficha-tema Aqui no Ficha-tema Boa O Jair está aqui Bem Nós já estendemos Muito além Do que costuma ser Normal do Ludo O Nautas Mas acho que A Cuba não é minha Não, não É porque temos Que referir estes jogos Todos E a gente tem que Ser juízo Sobre eles E comentar Eu fiz a lista Dos jogos Por isso Acho que Ao final Eu posso Fender a lista Toda Para Ah é? Sim Muito bem Não tensas O ano Não tensas Coisas Assim De vez Enquanto Só para Ver Estar Estar Aqueles que não entraram Na lista Porque só Poder escolher Três Então Está Bem A gente A gente Já A gente A gente A gente A gente A gente Com A gente 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 O que é É isso Tivemos Todos de acordo Depois O nosso top 2 Número 2 Foi Castle Falkenstein Prince Valiant Technoir Espírito do Século E o Gamma World E o nosso número 1 foi Changeling, With Great Power, Capes, Invasão e o Demon The Fallen. Epá, isto foi sim uma grande assalada isto hoje. Foi. E dos ouvintes tivemos Cyan, Exalted, Cult, Nobilis, Diáspora, também não chegamos a dizer, Heroquest e o Rei ainda disse este corpo portal. Ah, e a Ana apareceu ali com o Cyber Generation a aparecer assim de repente. Sim, porque o Cyber Generation foi albiado por muita gente. E o Adventure, sim. E o Adventure também. O Vitor Pisaia estava nos comentários e ele ainda estava perguntando, com tantos jogos da White Wolf, se estava sendo levado em consideração as regras. Acho que para a maioria dos casos, não. Eu estou a ter em consideração que as regras são muito deprimentes, o que para Rafe é ótimo. Exato, exato, exato. As minhas regras não me afetam muito. A mim é uma coisa que não me assiste, como se costuma dizer. Eu preocupo-me é com o jogo em si como um todo. E como um todo eu acho que Changeling não estava a ser suficientemente valorizado. Era considerado o... Aquele que a gente não fala porque possivelmente se gostarmos de jogar quer dizer que somos sexualmente confusos. Ou raparigas. Eu não jogava lupi-hobby, eu sempre joguei lupi-hobby a minha vida inteira. Então, para jogar Demon é baba. Porque se eu não jogava 150 dados. O próximo episódio é fazer-nos um sobre partes do RPG subolorizado. Eu nunca sei qualquer. Também. Obrigado a vocês todos por vossa participação. Este episódio foi longo, mas foi com muita diversidade de escolha. Espero que tenham gostado. E agradeço-vos a toda participação. Ao pessoal que teve comentário aí, a nossa assistente a ele do que é isso é isso que tem o estado da nossa edição o que vai dizer que ele não obrigada por vir ou não o que é isso que já está tudo a mostrar para ele assim aí esse é um deles o docturgo também é um jogo que eu acho que é subvalorizado mas não é o que é o que é que o ardeiro o mundo não tinha ganho ou há um ano ou dois o o ex-work é verdade o problema que ganharam os cânceram já não podem entrar em casa o que é isso obrigada a ficar mais uma vez apresenta ao que a gente hoje obrigada marcos expectativa obrigada o que tem estado e tudo mais recorriu obrigado pelo qual eu me considero convidado subvalorizado o que a gente é um bar então manda manda ele eu mereço mais amor manda um e-mail ao John Wick depois a gente trata disso você é super valorizado pelo Jovem Nerd e isso já te basta adeus pessoal adeus a todos, que tenham gostado mais amor tchau